Isis Valverde esbanja beleza em fotos de biquíni fio dental na Itália. Se inscreva em nosso canal e deixe o like nesse vídeo. Nesta quinta-feira, 23.11, a atriz Isis Valverde compartilhou uma série de fotos de sua viagem à Itália, que chamaram a atenção de seus seguidores. Nas fotos, ela parece deslumbrante. Para aproveitar seu passeio de barco e pegar um pouco de sol, Valverde escolheu um biquíni bastante revelador. Com um físico invejável, ela exibiu sua barriga chapada e suas longas pernas na internet. Os fãs ficaram maravilhados e não pouparam elogios para Isis Valverde. Uma seguidora comentou, simplesmente perfeita, enquanto outra pessoa exclamou, que mulher maravilhosa. Uma terceira acrescentou, verdadeira deusa.